Quinta-feira mínima de 16 graus aqui em Três Lagoas e a máxima já chega aos 34 graus na nossa cidade nesta quinta-feira. Gente, calor intenso na nossa cidade. A temperatura máxima 34, mas a sensação já deve estar chegando aos 40, porque lá fora está muito quente, né? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para conferir as imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Olha só, imagens da Avenida Eloy Chaves, né? Tempo aberto, sol já desde cedo aqui na nossa cidade fazendo o trabalho dele. Temperatura quentíssima aqui na capital da celulose e a gente sempre fala, né? Para vocês hidratarem, tomarem bastante água, porque o tempo ainda continua seco. Olha só o estado dessa árvore e essa imagem muito curiosa, viu? Uma garrafa, gente, aqui em cima. Quem colocou uma garrafa aqui? Eu estava até pensando que era um ninho, né? Um ninho de passarinho, colocaram ali, fizeram um ninho, mas não, uma garrafa. As pessoas colocando aí na natureza, já não basta jogar no chão, né? Mas enfim, mais um dia ensolarado com o tempo seco aqui na nossa cidade e sem previsão de chuva, né? Vem aí mais um final de semana e a única coisa que vai variar, ou melhor, vai aumentar, são as temperaturas. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica amanhã, sexta-feira. Olha só, Traslagoas mínima de 17 graus e máxima de 34. Brasilândia tudo igual, mínima de 17, máxima de 34, ensolaradíssima. Água clara mínima por lá é 17 também e a máxima um pouquinho mais alta, 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 18 e máxima de 34. Aqui já está beirando a casa dos 20, né? Já acaba a mínima de 18, 19 e já chega aos 20. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 34. Inocência, a mínima por lá também é 18 graus e máxima de 34 graus.